O Pantanal conseguiu estar preservado, a natureza, apesar de todos os problemas, incêndio, a seca que causou, mas ainda é uma região que o Brasil tem privilegiada e vale a pena, quem não conhece, vale a pena conhecer. Está bom, Bia. Queria agradecer mais uma vez muito a sua participação aqui nesse podcast. O seu trabalho incentivando, apoiando Cavalgadas no Brasil é muito importante, espero que você continue. Eu sei que você tem todo esse prazer, como você falou, a sua terapia, é uma ótima terapia. Até uma coisa que a gente pode recomendar para todo mundo. Eu que te agradeço essa oportunidade, Paulo, de poder falar de um assunto que a gente ama. E incentivar as pessoas para virem para o cavalo, para experimentar uma cavalgada. Aí tem o Paulo, que é um especialista de cavalgadas. Porque a sua vida vai mudar, fora a amizade que você faz. O cavalo traz amizades fantásticas. É uma forma de a gente realmente espairecer, sair dessa, estar em contato com a natureza. Eu recomendaria que você pensasse nisso. E realized, olha, para mim é uma coisa que você pod myths. E standpointa. E olha-lo é uma coisa que você precisa entender.